Fala pessoal, aqui é João do blog NegóciosHomeOffice.com e nesse vídeo vou te mostrar 6 bancos de vídeo grátis para você criar vídeo aí para o seu canal, você está fazendo seus downloads e até o final desse vídeo vou mostrar a vocês como vocês podem estar criando um vídeo ainda hoje em menos de 10 minutos, pronto para ser postado aí no YouTube o sexto site é o Masway, ele também disponibiliza um banco de vídeos grátis aqui você já tem uma noção de como é os vídeos e alta qualidade mesmo, vale a pena usar esses vídeos aqui você pode fazer a busca pesquisar por praia essas primeiras que aparecem aqui são só propaganda desse site que é paga essas imagens aqui mas esses vídeos aqui são todos grátis olha a qualidade dos vídeos aqui ele já mostra uma prévia aqui a atribuição que ele pede você deve acreditar o autor livre para usar aí sobre a licença você clica aqui e dá uma olhada como você pode dar o crédito ao autor aí você pode pesquisar por inúmeros vídeos e temas dependendo do que você está procurando você vai encontrar várias imagens aqui de acordo com o seu nicho para fazer um download é só clicar aqui download grátis e ele já começou a baixar aqui já o quinto site é o VidSplay esse site é muito completo também banco de vídeo enorme a intenção desse vídeo é fazer você criar um vídeo hoje mesmo tipo sem desculpa você vai baixar seus vídeos, baixar os áudios e montar um vídeo hoje em menos de 10 minutos e já colocar no seu canal aí aqui ele mostra as categorias animais, arquitetura com todos aqui só você pesquisar o que você está procurando vou pesquisar aqui por tecnologia abrir esse aqui de código aqui mostra a duração resolução 3840x2160 formato de P4 FPS 29.97 descrição e aqui tem download já baixou aqui vou pesquisar outro aqui sobre natureza gostei desse é também um bom vídeo e esse é o quinto site o quarto site é o videvo.net esse site também é muito completo vou conter vídeos, cenas músicas, efeitos sonoros se você quiser também você pode criar uma conta aqui aqui ele já tem uns vídeos bem chamativo contagem regressiva separado também por popular vídeos os mais novos e coleções vou clicar aqui em coleções e aqui tem o número de vídeos 79 vídeos vou pesquisar aqui também por praia aqui ele já me mostra os vídeos sobre praia aqui também tem falando sobre vídeo grátis e os pagos os vídeos pagos são esses que tem aqui um raiozinho símbolo mas esses outros vocês podem estar baixando aí eu vou baixar esse daqui do pássaro aqui ele já fala sobre a licença Creative Commons não adaptado você deve acreditar o autor usem todos os seus projetos e mídia a licença da Creative Commons eu já expliquei em outro vídeo é que esse vídeo pode ser compartilhado sem direitos autorais é só você acreditar o autor aqui também tem outros vídeos semelhantes e aqui também as categorias pra você pesquisar por pássaros como eu cliquei nesse ele já me dá mais uma uma base aqui pra clicar e procurar mais imagens essas daqui são do no site que é pago não precisa vocês clicar nessas daqui pra fazer um download é só clicar aqui pra saber mais sobre licenciamento e uso vocês cliquem aqui em saber mais é sempre importante olhar a licença por mais que tenha ali da Creative Commons aqui ele está explicando é semelhante a licença de atribuição Ouvidevo mas você é livre para distribuir o clipe em outro lugar em sua forma original e não editada você deve atribuir o autor original em todas as produções bem como em todos os canais de distribuição em que o clipe for disponibilizado para download essa licença também permite o uso comercial embora a atenção especial deva ser dada para garantir que nenhuma pessoa identificável marca ou propriedade privada apareça nos clipes a menos que um modelo ou autorização de propriedade tenha sido obtido primeiro então aqui você é livre para compartilhar o vídeo e esse foi o quarto vídeo em terceiro lugar está o vidise que é um site de vetores vídeo psd baixar vários arquivos aqui para fazer edição ele tem uma versão paga e uma versão gratuita essa versão gratuita você já consegue boas imagens e bons vídeos também aqui você pode fazer a busca por categorias ele já mostra aqui os tipos de arquivos que podem ser editados nos programas de edição vou pesquisar aqui de praia aqui ele já dá mais opções oceano água areia mar ondas rochas pessoas e urbano vou baixar essa do pôr do sol sobre as licenças é bom que você leia já falei todos sempre falo sempre lembro das licenças aqui tem download gratuito 12 segundos é o vídeo ele já deu início aqui e esse é o terceiro site fica aí mais um site para vocês fazer busca encontrar os seus vídeos aí na segunda posição é o idesteel é um site super organizado aqui ele tem a barrinha de busca mas recomendo que vocês busquem pela categoria aqui embaixo já tem algumas categorias que dá pra você ter uma noção do que encontrar também já baixei alguns vídeos desse site vou baixar esse de música aqui você já pode compartilhar pode curtir e aqui tem a opção de download pra baixar esse vídeo você clica aqui na setinha de download ele vai abrir essa tela aqui você clica nos três pontinhos e tem a opção de você fazer download muito simples de usar agora outro site bem na pegada desse mesmo bem parecido é o Darifo você também pode fazer uma busca aqui ou pode escolher por essas categorias aqui embaixo eu vou clicar em uma dessas quando você clica no vídeo ele mostra essa imagem aí você desce um pouco tem o vídeo aqui embaixo e embaixo também já tem o botão de download muito simples de baixar também então esse site fica como um bônus aí pra vocês e aguardem a novidade do primeiro site porque esse vocês vão ter uma grande surpresa com o número de coisas que vai vocês criar um vídeo ainda hoje bom pessoal eu ia fazer tudo em um vídeo só só que ia ficar muito longo e eu quero que fique algo bem prático bem passo a passo pra vocês aprenderem a fazer mesmo por isso eu decidi fazer uma segunda parte pra que fique mais explicado e vocês possam entender da melhor forma possível eu vou deixar o link da segunda parte aqui na descrição e vocês já podem clicar e ver como criar o vídeo e a gente se vê na segunda parte e aí e aí